O mal a gente já tem aí, né? A gente tem que tentar fazer o bem, não é, Patrícia? Claro, com certeza. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Mira. Valeu. A Patrícia tá aqui pra falar de coisa boa, de coisa gostosa. Esses dias aí foi dia do chocolate, né? Dia do chocolate. Que sabe, hein? Do dia, só que beleza, gente. Chocolate é o nosso queridinho, não é? Tem muita gente. Eu acho que todo mundo gosta de chocolate, né? Gosta de chocolate? Você gosta de chocolate? Quem não gosta de chocolate, né, gente? Não tem, não existe. Mas, mas a Patrícia tá aqui pra, ó, abrir os nossos olhinhos, né? Porque o chocolate é bom, mas tudo que é em excesso não é legal pro corpo, né, Patrícia? O chocolate, ele é um bom alimento, desde que ele seja consumido em pequena quantidade e na melhor apresentação. Que tem apresentações que são muito boas pra estarem sendo consumidas, né? Não é, gente? Sim, é um ótimo alimento, Mira. Eu comi ontem à noite, te confesso. Comi uma barrinha. Tudo bem, o Miguel comeu um pedacinho, o Barreto comeu outro pedacinho, mas a barrinha toda veio para cá. Porque no friozinho a gente come mais. Tem jeito, né? Acabou comendo mais. Ainda mais coisas quentes, né, como chocolate. E o chocolate, ele tem isso, né? Libera a sensação de bem-estar devido à liberação da serotonina. Então, traz esse conforto, essa sensação boa, sim. Ai, que delícia. E tudo começa nisso aqui, ó, gente. Esse aqui é o cacau. As sementes do cacau. Olha só. Ele tem um cheirinho de chocolate já, né, Patrícia? Isso. Esse é o chocolate original, ele vem do cacau. O chocolate, o principal produto pra fabricação de chocolate é o cacau, né? E o cacau, ele pode ser também feito o suco do cacau, né? Com a polpa do cacau e com a semente, ela é feita o chocolate. Olha só. Esse é o originalzinho, é isso? Isso. É o chocolate, chocolate mesmo, que você conhece aí. Ele sai dessa sementinha aí deliciosa, né? Então, quando a gente vai comprar um chocolate, que a gente tem que ver se ele é realmente legal pra ser consumido, a gente tem que dar uma olhadinha do que que tem ali? Isso. Tem que observar principalmente a quantidade de cacau que tem na composição. Quanto mais cacau tiver, é um chocolate mais saudável. E mais gostoso também? É o cacau que dá esse gosto bom no chocolate? É, ele é mais gostoso sim, porque se ele tiver uma porcentagem maior de cacau, ele fica um pouquinho mais amarguinho. Mais amarguinho. Então, tem pessoas que gostam do chocolate um pouco mais docinho. Mais docinho, daí, né? Daí, vamos segurar. Vamos pra esse daqui agora, ó. Que é, você já ouviu aí, o chocolate de alfarroba. Mas, será que alfarroba é chocolate? O que é alfarroba, Paty? Alfarroba é uma vagem, né? Mais da origem do Mediterrâneo, né? E é muito similar ao cacau. A alfarroba, só que ela tem a grande diferença dela para o cacau, tem uma porcentagem menor de gordura e tem bastante fibras na sua composição. Além de ser um pouquinho mais docinha a alfarroba. Então, aqui não tem cacau? Não tem cacau. Ah, a alfarroba entra no lugar do cacau? Isso. A alfarroba é como se fosse uma sementinha um pouquinho menor que o cacau. Entendi. E mesmo assim, a gente pode chamar de chocolate? É, pode chamar de chocolate. E a alfarroba também tem uma questão de não ter cafeína na composição. E tem algumas pessoas que acabam tendo alergia, algumas pessoas com cafeína acabam tendo bastante dor de cabeça. Então, também pode ser utilizado para esse tipo de paciente. Como também, quem tem intolerância à lactose, né? Também pode estar consumindo problemas com glúten. Também pode consumir esse tipo de chocolate. Ele é diferentinho, né? É um pouquinho diferente. É um pouquinho diferente de chocolate, 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 chocolate. Não tem jeito, né? E aqui, o que nós temos, hein, Patrícia? Chocolate ao leite, ele tem em torno, mais ou menos, de 25% de cacau na composição. Então, qual é a composição dele? O cacau, uma porcentagem menor, é em torno de 25%. Tem leite também, por isso que sempre coloca chocolate ao leite. Tem manteiga de cacau, também pode ter gordura na sua composição. Então, ele é um pouquinho mais docinho, né? A maior parte das pessoas acabam preferindo ao leite, né, Mirna? Esse é o... é aquele que tem o... que a gente brinca, né? Que é o verdadeiro gosto do chocolate. É nesse aqui, é o leite, né? Quando você fala... você falou no comecinho do programa, pode comer mais um pouquinho. Ó, aqui eu tenho uma barrinha na minha mão, com seis quadradinhos. Quantos quadradinhos desse eu posso comer por dia? Quanto que é pouquinho? Em torno de quatro quadradinhos por dia. Opa, achei que se ela fosse falar um, quatro tá bom demais. É? Então, esses quatro aqui assim. Opa, tiro dois. Assim por dia. Isso mesmo. Do ao leite? Ao leite. Ai, pra todo mundo, importa se malha, se não malha. Tranquilo. Pode consumir, sem problema nenhum. Lógico que assim, é um chocolate que tem açúcar, né? Não é tão saudável como um que tem uma porcentagem maior de cacau. Então, quer dizer que se tiver mais cacau, posso comer mais? Não. Não, também a quantidade é menor. Ai, gente. Hum, nesse friozinho, você vai deixar aqui do lado e comer no intervalo. Tem outros tipos também de chocolate, né? Que não, eu sou louca pelo chocolate branco. Eu fiquei sabendo que ele é um dos mais gordurosos. É verdade isso, Patriciana? Isso mesmo. O chocolate branco, na realidade, ele não deveria nem ser chamado de chocolate, porque ele não tem cacau na sua composição. Não. A composição dele é manteiga de cacau, leite em pó, gordura. Então, assim, ele não tem o cacau. Por isso que ele tem essa cor branca. Gente, então quer dizer que o chocolate branco não é chocolate? Não é chocolate, porque não tem cacau. Por isso que é tão gostoso assim, por isso que é tão docinho assim, ele é fabricado, gente. Boa. Então, ele seria, talvez, um que a gente deva consumir menos. Isso mesmo. Para escolher um, não escolhe o branco. Isso. De preferência, o outro mesmo. Muito bem. Já voltei. Uma e tentei dois. E a gente está falando dos chocolates maravilhosos, deliciosos. A Patrícia já falou a quantidade que a gente pode comer. Já falou do chocolate branco. Agora, quando a gente vai fazer uma receita, Patrícia, muitas vezes está lá, né? Coloque duas colheres de chocolate em pó. Aí, você vai no seu armário e pega aqueles potinhos, onde você bate com o leite, aquele chocolate, e pá, põe na receita. Esse não é o chocolate em pó, esse é o achocolatado. Isso mesmo. Fala a diferença dos dois. O achocolatado, ele tem em torno de mais ou menos 20% de cacau na sua composição. Já o chocolate em pó, ele tem em torno de 40% a 50%. E a maior parte das pessoas acabam usando o achocolatado mesmo, né? As preparações. Esse daqui, que é o chocolate em pó, ele não tem açúcar. Ele tem uma porcentagem menor do que comparado ao achocolatado. O achocolatado. É simples de você saber, né? Quando você faz aí, né? O chocolate do nenê, que às vezes você coloca o achocolatado, ele já fica super doce, né? Esse daqui não. Esse daqui já tem um gostinho mais amarguinho, né? Então, o mais indicado para se fazer receitas é esse aqui. É, o mais indicado mesmo seria o cacau em pó, que seria aquele ali, né? Tá, vai lá. Isso. Ou se não, uma segunda opção, o chocolate em pó, ou como última alternativa, o achocolatado. O achocolatado. Mesmo porque até o preço você vai ver que ele é bem diferente aí, né? Outra coisa que todo mundo fala do chocolate, Patrícia, que a gente comentou no começo. Coma chocolate amargo. Coma chocolate meio amargo, que eles são melhores aí para a sua saúde. Você pode abusar um pouquinho mais, né? São esses dois, eles são bem diferentes, até na textura, na cor, né? É verdade. Isso é mito, Patrícia. Posso comer? Para você aproveitar melhor os benefícios do cacau, tem que ser um chocolate que tem uma porcentagem maior. Quando a gente fala num chocolate meio amargo, ele tem em torno de mais ou menos 45% de cacau na sua composição. Já um chocolate amargo, ele tem em torno de 70%, 80%, até 90% tem chocolates que tem uma porcentagem de cacau. E aí, assim, você acaba aproveitando melhor os benefícios do cacau. Do cacau, olha aí que beleza, né? Então, você que gosta aí do chocolate mais amarguinho, aproveita porque ele é melhor. Agora, aqui, ó, eu preciso mandar um beijo para a Priscila, muito grande. A gente vai mostrar ela já daqui a pouquinho. A Priscila é uma das pessoas mais caprichosas quando o assunto é chocolate. Ela fez essas panelinhas aqui, olha, de chocolate para a gente. Ela fez bomba, ela fez tudo. Então, eu quero te agradecer. E também aproveitar para dizer o seguinte, não é o caso da Priscila, que a Priscila só usa os chocolates lá de extrema qualidade. Mas existem os chocolates, né, que como está escrito aqui, olha, em outra língua, mas são os chocolates para fazer a cobertura. E muitos deles são os famosos chocolates hidrogenados, né? Porque eles são mais leves para fazer as coberturas. Esse chocolate é legal ou não? Então, esses chocolates que eles são usados para a cobertura, tem uma porcentagem maior de gordura vegetal. Ele não é tão saudável mesmo na sua composição, né? E é mais usado para uso culinário mesmo, Mira. Ah, para uso só assim. Então, quer dizer, quando você comeu o chocolate, você vai sentir aquele gostinho. Parece que esse hidrogenado, ele fica meio que grudando no céu da boca. Não fica? Fica. Você fica com aquele negócio assim na boca e tal, não sei o que. Não, você tem que comer um chocolate gostoso assim, olha, que nem esses da Priscila. Agora, como a gente não para, né, tem chocolate de tudo quanto é tipo nesse mundão de meu Deus. Eu vou te mostrar esse primeiro aqui, ó, que é o chocolate orgânico. Você que gosta aí de um chocolate diferente. O que é um orgânico, Patrícia? O chocolate orgânico, ele tem uma qualidade melhor em relação à questão de um controle em relação à sua produção. Então, não é utilizado muito pesticidas em relação a produtos químicos na sua fabricação. Então, por isso que ele é muito mais saudável ainda. Muito bem. Então, esse talvez seja o que a gente tem que dar mais preferência na hora de comer. Claro, o orgânico. E o do lado, que é de soja? De soja, porque tem pessoas que são intolerantes à lactose, então eles não podem consumir leite, nenhum leite derivado. Então, por isso que o de soja é indicado. Então, o chocolate de soja não contém leite? Não contém leite, contém soja. Eu quero experimentar ele. Será que tem gosto de soja? Vamos ver. É bom? É bom? Porque aí ele tem a soja e tem outros componentes juntos, né? Na composição. Que dão esse gostinho de chocolate. Estou adorando esse programa de hoje, gente. Começamos bem a semana, né? E o do lado ali é o diet. A gente vê muito por aí também, né? O chocolate completamente sem açúcar. Eu posso comer ele mesmo não tendo diabetes? Pode comer. O chocolate diet, qual a diferença dele? Não tem açúcar na sua composição, mas tem uma porcentagem maior de gordura. Então, as pessoas se enganam muito, porque muitas pessoas falam, ah, eu vou comer, por exemplo, emagrecimento. Eu vou comer um chocolate diet, né? Ai, meu Deus, eu faço isso. Nem sempre é o indicado, porque ele tem um valor calórico um pouquinho maior até que um chocolate ao leite, por exemplo. E a porcentagem maior de gordura. Então tá, então quem tá querendo emagrecer, mas não consegue abrir mão do chocolate de jeito nenhum. De todos esses daqui, ó. Gosto a falar, mira, esse eu indico mais. O chocolate amargo ou, se não, de alfarroba. Tá, então seria esse aqui, gente. Amargo ou de alfarroba. São os mais gostosinhos. Isso mesmo. Boa. Apresentadora, não pare de comer, não pare de engolir, né? Patrícia, quem comer chocolate demais, o excesso do chocolate, o que ele pode causar? Dá espinha mesmo? Dá dor de barriga? O que que acontece? Então, o que pode causar? Em primeiro lugar, engordar, né, Mira? O pessoal acaba engordando. Segundo ponto, o chocolate em excesso, ele pode dar náusea também, né? Dor no estômago, pode também causar espinha, né? Por conta da gordura dele. Sim, também. Então, assim, pode ser consumido, mas em pequena quantidade e na melhor apresentação. E quem está de dieta, ah, em casa, e aí almoça, tal, e aí ficar com aquele... Ai, como eu queria um docinho, ai, como eu queria um docinho. Esse chocolate pode entrar nesse momento, eu pegar, por exemplo, um quadradinho, né? De chocolate pequeno, tá? Não é um quadradinho daquele lá que é grande, um quadradinho pequenininho. Por na boca e comer só pra adoçar e tirar aquela vontade? Pode, porque assim, a maior parte das pessoas acabam não conseguindo se controlar em relação ao chocolate, né, Mira? Não sabe comer um quadradinho, então acaba comendo uma barrinha inteira. Então, se você conseguir ter um controle e comer uma quantidade menor, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Então, vamos lá, vamos nos controlar pra poder comer sempre, não é verdade? Valeu, viu, Patrícia? Obrigada, tá? Obrigada, Mira, obrigada a você.